Música Areia de Barabunas Nós te amamos com todo fervor Queremos que você cresça Com esse povo tão trabalhador Na nossa linda bandeira A cor branca é a paz do lugar O verde, a esperança De um povo que quer prosperar E a cor azul É o céu do meu setor A pureza dessa gente Tão alegre e sorridente Areia de Barabunas Chama viva da nação Terra de gente orteira Cidade hospitaleira Vamos honrar a bandeira Da nossa população Areia de Barabunas O teu nome é fácil entender Nasceste ao lado do rio Já com água pra gente beber Areia para construção Das primeiras casas Das primeiras casas do lugar Trouxeste para perto de ti Uma igrejinha Uma igrejinha pra gente rezar Vamos honrar a bandeira Vamos honrar a bandeira Da nossa população Da nossa população É uma igreja pra gente 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 Obrigado.